Sou o amor passageiro Que está passando por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou Vivendo assim Sofrendo assim Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora, só agora ou nunca mais Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Fui ceresteiro das noites Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos Do sereno das noites Do sereno das noites Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei vendo alvorecer Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Com flores pra lhe oferecer Eu sou louco por você, nem preciso lhe falar Eu te quero mais que tudo, basta ver No meu olhar, quero você O seu beijo me enlouquece, me faz estremecer O seu corpo junto ao meu, me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito, só pra te amar, 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 amar Fazer esse amor meu mundo e sonhar, sonhar Amar, amar, fazer esse amor meu mundo e sonhar O seu beijo me enlouquece, me faz estremecer O seu corpo junto ao meu, me leva as nuvens de prazer Amo você Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito, só pra te amar, 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 amar Fazer esse amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito, só pra te amar, 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 amar Fazer esse amor meu mundo e sonhar Por isso eu vou voar, voar, voar Até o infinito, só pra te amar, 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 amar Fazer esse amor meu mundo e sonhar Sonhar Amar, 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 fazer esse amor meu mundo e sonhar A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Amor, eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui contigo Amor, eu quero ter você pra sempre Comigo sorrindo feliz Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu fico o tempo todo aqui Pensando e vivendo pra você Amor, eu quero que a vida seja Tão longa pra gente ser feliz Mais tempo Amor, eu sou um homem apaixonado Feliz por estar aqui contigo Amor, eu quero ter você pra sempre Comigo sorrindo feliz Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz comigo Amor, eu sou feliz contigo E quero ver você feliz contigo E quero ver você feliz contigo Quero te dizer baixinho Amor, eu sou feliz contigo Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Amor, eu sou feliz contigo Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo Com todas as mãos Amor, eu sou feliz contigo 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 E quando esta chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar, eu vou me afossar do seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas deste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele dia seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Eu não consegui esquecer de você Sendo muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minha e minha, meu amor Minha e minha, meu amor Escrever cartazinha eu escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Minha e minha, meu amor Minha e minha, meu amor Solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se você quiser me dar um castigo Já chega o amor Pode voltar Versão exclusiva Sopra Eu não consegui esquecer de você Sendo muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Minha e minha, meu amor 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 Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Sei que quando vai dormir Abraçando Outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijos Nossas bocas Música Murmurando num silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Na sala de cirurgia E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Sem esperar que depois E seu sorriso E seu sorriso E seu sorriso E seu sorriso Na sala de cirurgia Na sala de cirurgia Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir E seu sorriso E seu sorriso E seu sorriso E seu sorriso Daqueles que matam Daqueles que matam Oh sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão só Ao te ver pela primeira vez Eu treme tudo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar meigo De menina Me fez nascer no peito Esta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Dos meus sonhos Quero te ver Princesa Princesa A musa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva A mau tempo A poder um pouco Te ver Alô povo do Brasil Quero falar pra vocês Sou da construção Sou da construção civil Desfilando Desfilando de carrão Desfilando de carrão Joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro Um grafino com dinheiro Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples cidadão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples cidadão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro Um grafino com dinheiro Ela sim ia me ver Mas sou um simples cidadão Pau mandado do patrão Que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples cidadão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Foi um golpe fatal Foi um golpe fatal Foi mais forte que nós Seu olhar me cegou E o desejo de um beijo Calou nossa voz Algo além da paixão Algo além da paixão Um amor surreal Me manchou de batom Ela é tudo de bom Nunca vi nada igual Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dor no seu coração E o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido Pela madrugada Triste e aborrecido Pássaro sem asa Sofrendo e bebendo E chorando por ela As coisas já não tem sentido E essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Ela não pode ser minha E eu não posso ser dela Tem aliança na mão Tem dor no seu coração E o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso Eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão Foi sim amor e paixão E agora já era Agora me encontro perdido Pela madrugada Triste e aborrecido Pássaro sem asa Sofrendo e bebendo E chorando por ela As coisas já não tem sentido E essa dor que não passa Aquela que me ama Eu já não vejo graça Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Pra ficar com ela Eu dou a minha vida Eu dou a minha vida Foi um golpe fatal Eu dou a minha vida A cidade dorme E eu só, muito só Pensando em você Olho a rua Da minha janela Tão deserta Sem ninguém Assim como eu O clarão da cidade Ilumina o meu rosto Mas não clarei a penumbra Desta solidão Você era a estrela Que brilhava em minha vida Fugiu de mim Deixou no escuro O meu coração O meu coração Acorde amor Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Onde você está E vem dormir no meu corpo Que está em chamas Vista uma roupa Que estou te esperando Sinta por dentro Sinta por dentro Quem está te amando Cuida um pouco De mim Me ama Me ama Acorde amor Vem pra mim Vem pra mim Vem me amar Sai dessa cama Sai dessa cama Sai dessa cama Mi ama Mi ama Mi ama Mi ama Mi ama Mi ama Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as coxinas e ama janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz botando prazer É um bebê do seu ofício Acabar o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser convidido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz botando prazer É um bebê do seu ofício Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser convidido Por um assédio sexual Agora é só nós, vamos lá Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser convidido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser convidado Uma assédio sexual Uma assédio sexual Sou um boiadeiro Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém lhe espera Tocando a bonhada Eu vou portando a estrada Tocando a bonhada Eu vou portando a estrada Quero mandar um abraço Meu amigo Juca Produções A encampida é grande Tocando a bonhada O capri José Vicente Mostre para essa gente O carinho das alterosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro canteiro Que essa reiça é perigosa Olhe na janela Uê, 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 uê Que linda donzela Uê, uê, uê Olhe na janela Uê, 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 uê Que linda donzela Alô, tia Alô, tia Alô, vitória Aquele abraço Sou um banhadeiro Ela é culpada Ela é culpada Uê, 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 uê Deu viver nas estradas Um abraço Um abraço ao meu amigo Treada Blitz, casa show Queimadas Araíba O Rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Beto Corre lá Lasso Mestiço Salve ele Das Pirães E o Gado Da Campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás São, uê, uê, uê Deixei Minas Gerais Uê, uê, uê Com destino a Goiás São, uê, uê, uê Deixei Minas Gerais Vamos nós Um abraço a minha amiga Ivete Lopes Em Queimadas Em breve estaremos aí Alô meu amigo Tiago Sul Um dos produtores De Joãozinho dos Teclados A gente é tudo